Oi gente, vamos para mais uma visita e a de hoje vai prender você, pois me prendeu. Vamos conhecer a casa e o jardim da Noide e do Ney. Eles têm uma proposta empreendedora com a própria casa. Eles moram na casa e recebem pessoas para eventos, fotos. Então a casa é linda, toda iluminada, muita luz natural, que eu acho apaixonante. E falar apaixonante, o jardim é encantador, gente. Ela fez vários cantinhos com plantas de vó. O jardim dela é 90% planta de vó, principalmente uma que ela é apaixonada, a planta coleus. Sabe aquela planta colorida? Então ela fez um jardim incrível com coleus, viu? Vocês vão se impressionar. Também dar dicas de como você decorar, fazer cantinhos no seu jardim. Na hora da edição eu já fiquei pegando dicas. Espero que você curte e também pegue dicas. Então, bora para o vídeo? Olá! Sejam bem-vindos à Casa Aberta. Casa Aberta é uma casa com alma, uma casa com essência. Convido vocês para conhecerem a Casa Aberta. Casa Aberta é a casa da Noide e do Ney. Podem entrar. Nós temos duas filhas. Temos a Júlia e a Cecília. A Júlia tem um blog que é Conhecendo o Mundo com Júlia. Ela viaja pelo mundo e dá muitas dicas. E também temos a Cecília, Cecília e Asper, que ela tem a marca Cecília e Asper Home. Ela faz toda essa parte de cama, mesa e banho. E a Casa Aberta é um espaço onde a gente ama receber. Receber com carinho, receber com amor. Então, primeiro nós vamos fazer um tour pela casa e depois eu vou dando alguns detalhes. Agora, então, vou apresentar para vocês a cozinha da Casa Aberta. É uma cozinha que nós usamos também para fotógrafos. Eles vêm, fazem fotos. As gestantes, aniversariantes. Nós usamos a nossa casa para empreender também. Mas um detalhe é que as pessoas gostam muito da nossa cozinha porque ela é verde. É que eu adoro verde. E minha sogra, a cozinha dela também era verde. Então, foi assim uma forma de homenageá-la e o meu marido que tivéssemos também uma cozinha verde. E essa cozinha, quem fez foi a arquiteta Eruza, uma amiga que fez essa cozinha para nós. Esse armário, gente, amo louças. Então, aqui, só para vocês darem uma olhadinha na cristaleira e também plantas, né? Porque é a pessoa que gosta de plantas em todos os lugares possíveis. A minha decoração principal com plantas, tá? Então, agora nós vamos... Tenho aqui uma delícia de bolo, tá? Mas nós vamos agora sentar à mesa. Vou mostrar a mesa para vocês. Ah, e quero dizer assim, eu não sou uma pessoa muito da cozinha, sabe? De cozinhar. Por isso que essa casa, vocês vão perceber que ela é bem ampla. Ela é toda aberta. Por quê? Quem gosta de cozinhar aqui é o meu marido. E eu acho muito triste quando a cozinha é lá naquele cantinho. A pessoa faz a comida lá sozinha, depois leva para a mesa e depois fica sozinha novamente na cozinha lavando. Então, por isso que eu tive essa ideia de fazer a cozinha integrada. Então, limpar, decorar e plantar é comigo. Agora, essa parte de cozinhar, então já é mais com ele. Convidando vocês para me acompanhar. Um café, um bolo. Adoro, gente. Adoro sentar à mesa. Quando o marido não está, mas eu estou sempre ao redor da mesa. A nossa mesa, ela fica posta sempre. Vou dizer para vocês que eu não guardo nada para dia especial. Eu uso todos os dias, porque para mim, só amanhecer já é um dia especial. Então, isso são os costumes da Casa Aberta. Aqui na Casa Aberta, como nós também organizamos eventos, então vocês estão vendo, aqui a gente tem essas cadeirinhas de palha. É uma mesa mais rústica, que temos uma louça da Pipe Estúdio, que nós também vendemos essa louça. Vendemos os jogos americanos. Olha, e eu já estou até pensando em vender plantinhas também. Sabe por quê? De tantas que eu tenho. A maioria eu dou, tá? Quem for morar por perto aqui de Fijuca e Santa Catarina, eu moro bem pertinho da capital Florianópolis. Gosto muito de plantas. Eu planto muito, gente. Eu passo assim, às vezes, o final de semana, sempre cultivando plantas. Então, vocês olhem, né? O detalhe da minha mesa de centro, hoje até tem poucas plantas, tá? Mas eu adoro, ó, todos os cantinhos têm uma planta. Aqui a nossa lareira, né? Também, ó, coloco plantas, coloco livros. Quando é inverno, a gente adora acender a lareira. Dizer pra vocês que é bastante vidro nessa casa. Porque é uma forma de eu olhar para lá, né? E também estar vendo a planta. Há um outro detalhe da casa, são as portas, janelas. A minha casa quase não tem janela, tá? Somente a janela do banheiro. E o resto é tudo porta. E assim, ó, gostaria que a Bruna até aproximasse aqui um pouco para a gente mostrar. No jardim, eu plantei bastante, gente, podocarpo. E agora, eu amo assim, ó, usar as plantas, né? O que que eu fiz, ó? Então, aqui é podocarpo. Eu coloquei a moldura e coloco as plantas dentro para dar esse detalhe. E eu estou aqui no jardim, ó, mas eu já estou aqui dentro de casa. E daí vocês podem ver, ó, aí tem plantas por todos os lados. Olhem aqui essa begônia, esses coleus, dinheiro em penca. Então, assim, ó. Ah, e também, gente, um diferencial são os vasos, tá? Esse vaso aqui, ó, é da Organe. São vasos vietnamitas. Eles são verdadeiras obras de arte, tá? Então, mostrar para vocês um canto. Olhem só. É uma mesa de madeira, mais esses vasos da Organe. E aí, vocês veem como fica perfeito. Ó, aqui já tem outro também. Olhem só essa planta. Claro, ó, por exemplo, aqui eu tenho um aparador bonito, né? Um aparador da Marisa Prado. Mas também quero dizer para vocês que lá embaixo o papel já está feio. Então, o que que eu faço? Também já coloco uma planta. Que se tem alguma imperfeição na casa da gente, a gente colocando uma planta já fica perfeito. Então, aqui é a nossa sala, né? Vocês podem ver como ela é bem ampla. E realmente a gente usa bastante a sala. Vou apresentar o espaço mais gostoso da Casa Berra. Aqui é a nossa varanda. Meu Deus, olha, já vou convidar a Bruna para apresentar os nossos passarinhos. Olhem lá. Que coisa mais linda. A gente toma café da manhã com eles, almoça, faz o lanche da tarde. E os passarinhos estão sempre presentes no nosso jardim. Dizer para vocês que agora a Bruna mostrou os passarinhos. Então, agora eu quero mostrar um pouquinho da varanda e dizer assim que como a planta... Aqui o meu detalhe principal é a planta. Gente, eu não jogo nada fora. Tanto do que eu encontro como tem do jardim. Por exemplo, isso aqui são baraços de maracujá seco. Então, eu acabo colocando a vela, uma planta. Junto, gosto muito de juntar os vazinhos. Olha aqui, até uma soca de milho velha. Então, para vocês verem o detalhe. Acaba ficando bonito para mim. Para mim, eu acho que fica muito bonito. Outra coisa, os livros. Eu acho que eu ainda não disse que eu sou professora, aposentada. Trabalhei 35 anos na área da educação. Eu fui diretora de escola, fui professora, desde o pré-escolar até o ensino médio. Uma outra dica, que não tem Barça. Aqueles livros de antigamente, a Barça era a nossa, a enciclopédia da época. Então, aqui é uma banqueta, mas vocês veem como faz diferença uma planta. Então, aqui tem planta, o livro, a banqueta. Aqui uma estante, mas também repleta de plantinhas, de livros. Napoleão Rio, quem não gosta. Também uma outra dica, gente, são esses cestos de vime. Olhem só. Aqui, mostrar para vocês. As hortências que vocês viram na minha casa, o meu marido, ele adora trazer flores para mim. E a família dele, nós moramos mais no interior. Então, quando ele vai lá para a casa da família dele, ele sempre me traz plantas. E eu uso, e depois eu ainda planto, e com a graça de Deus. Olha, eu não sei se foi porque eu li aquele livro. Quem leu aí? O Menino do Dedo Verde. Gente, eu adoro. Li várias vezes, né? E eu, assim, quando eu estou plantando, olha, eu já estou imaginando, né? Estou passando o dedo e sempre vai nascendo. E eu tenho muitas, muitas plantas. Aqui, ah, gente, aí aqui eu gosto de lembrar, olha, tenho pés de rosa. Eu, às vezes, eu deixo até o final, ou outras vezes, ó, ó, está até se... Deixo assim. Outras vezes, olhem aqui, ó, eu pego, gente, e daí eu corto, e também eu adoro desidratá-las. Tenho várias. Mas aqui eu quero lembrar o Pequeno Príncipe. Quem aí que já leu o livro Pequeno Príncipe? Só vê bem quem vê com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E essa rosa, sempre que eu estou aqui no jardim, eu lembro dela. Do Pequeno Príncipe. Vamos falar sobre os quartos. Essa casa, ela tem três suítes, também tem um mesamino, e esse é o quarto da Cecília. Então, esse quarto aqui, ele... A gente fez ele de uma forma... Olhem só que bacana! Porque esse quarto, ele dá para o jardim. Então, é muito gostoso. E como nós organizamos eventos, casamentos, fotos, então, esse quarto, ele é usado também para as pessoas, né, trocarem as roupas e tal. Tem a outra suíte, que é minha e do meu marido. E tem a outra suíte, que era da Júlia, que hoje já é o escritório do Ney. Então, quero mostrar para vocês. Venham, Bruna, aproxima. Olhem aqui. Então, eu adoro jardim, gente. Olhem isso. Plantas. Na nossa casa tem plantas em todos os lados. Aqui, vou dizer para vocês, a janela antiga, né? Então, coloquei as plantas. Aqui, olhem só, o nosso pé de maracujá. Aqui embaixo, era muito feio. Então, o que eu fiz? Coloquei coleus. Olhem só, gente, essas plantas. Também aqui, coloquei uma moldura. Que bacana, né? Em volta, antes, as flores do maracujá. Elas apareciam todas aqui dentro do quadro. Dizem para vocês que é um pé de maracujá doce. Ai, meu Deus. E olha aqui. Bruna, tem maracujá. Maracujá. Ai, gente, olha nisso. Maracujá doce. Até pensei que não tinha mais. Ó. Esses aqui estavam ali escondidinhos. Pensa, uma delícia. Esse pé de maracujá. Ganhei de um professor. Já produziu bastante. E o maracujá é uma delícia, né? Então, o meu jardim é uma mistura, sabe? De quintal com plantas. E hoje em dia eu faço questão de fazer isso. Por quê? A minha mãe também plantava assim. Ai, lá na horta dela já tinha um pé de flor. Já tinha um coqueiro. Mas do lado também já tinha uma outra planta. Então, era tudo misturado. E eu gosto muito. Aqui, ó. Quero dizer para vocês. Quem é que conhece, né? Cipó. Ó, gente. Aí eu tenho esses cipós. E tudo eu uso para decorar. Então, aqui eu vou colocando. Ó, tem uma escadinha, né? Aí sabe o que que eu faço? Eu pego assim, ó. Venho aqui no cantinho. Coloco uma plantinha. Pego outra plantinha. E eu vou colocando plantinha, gente. Em todos os lugares. Vocês olhem isso. Olhem essa begônia. E elas adoram ficar assim, mais escondidinha. Então, quando tem evento, alguma coisa, né? Aí eu boto elas assim, mais para frente. Ah, pena que hoje nós não ligamos. Mas nós também temos uma fonte. Aqui no jardim. E aqui, o local que a gente já mostrou para vocês. Que são dos pássaros. Eles adoram. Olha, ali é o pé de jabuticaba. Aqui eu encho de plantinhas. Olhem, gente. Penduradas. Tem até flor de feira ali. A samambaia. Vou pendurando. Olhem isso que lindos. Olha. Não sei muito os nomes, tá? Das plantas. Mas eu sou apaixonada. Vou plantando. Vou colocando. Ah, também um detalhe. Adoro colocar o sofá no jardim. Gente, é um sofá velho, antigo. Mas aí a gente coloca no jardim. Bota ali já um cesto com uma plantinha. Eu adoro ler. Adoro tomar um chá. Bruna, por aqui, ó. Quero mostrar para vocês. Gente, as orquídeas. Ó. Adoro fazer uma caminha para elas, né, Bruna? Com fibra de coco. Ó. Aqui aquela barba de velho, gente, ó. Vou colocando. E daí elas... Olha só. Penduro até lá, ó. Isso é um pé de caqui-chafé. Aí vocês olhem por aqui, ó. Então, o podocarpo, né? Tenho mais quadros aqui. E olhem esse aqui. Olhem. Olhem essa estrutura. Gente, são molduras maravilhosas. É da Moldurark, lá da Santa Luzia Rodapés. Então, eu coloco e vai ficando uma decoração. Ó, daí vocês veem, né, pra cá, pra lá, a gente está rodeada. Ai, olha aqui, olha. Então, eu vou botando, gente, ó. Tudo é vazinho, ó. Um vazinho aqui, outro ali, outro aqui. Vou enchendo de vasos. Então, vocês veem. O gramado, as pedras de rio. Aí é que vem as plantas. E acaba ficando um cenário bem bacana. E aqui é o local que a gente adora estar. Que é o Jardim da Casa Aberta. E eu quero apresentar pra vocês. Esse é o Ney, o meu marido. Uma pessoa maravilhosa. É um paisão. Como eu falei pra vocês anteriormente, na verdade, quem gosta de cozinhar, aqui é o seu Ney. Ele que cuida das frutas e da horta. Nós temos aqui, gente, 800 metros quadrados. É a nossa área. 300 e alguma coisa é da casa. E o resto é a área. E a gente ama estar aqui fora. Esse pergolado, que eu sou encantada por eles. Aqui, gente, era um sonho meu. De ter um pergolado. De ter essas rosas, né? Que a gente chama de trepadeiras, né? A rosa. Eu tenho, então, esses dois pés de rosas. E vocês olhem que lindeza. Aqui, gente, essa janela aqui é de uma demolição. Quando tem uma demolição, coisa que eles estão jogando fora. Ei, eu pego. O que eu posso trazer pra casa, eu trago. Aí vocês veem, ó. A gente pendurou, né? Ela aqui. E aí eu vou colocando plantas. Olha isso. Essas aqui estão até meio mochinhas. Que hoje eu ainda não tive nem tempo de molhá-las. Porque molhar tudo isso também é uma função, né? Mas, então, vocês veem, ó. Aqui, gente, ó. Um tablado simples, né? Isso aqui, ó. É tudo pinos. Mas a gente fez. Daí passamos um produto. Aqui na nossa região, nós também temos muitas cerâmicas de barro, sabe? Vasos de barro. E eu adoro. Amo aqueles lá, né? Que são vietnamitas, né? Que são obras de artes. Aqueles lá não quebram, né? Esses aqui são aqui da nossa região. Lindos, maravilhosos, que eu também gosto. Então, olha, aí a gente colocou essa iluminação pra dar esse diferencial aqui no jardim. Também aqui, ó. Eu fiz, gente. Eu adoro esse detalhe, ó. Eu estou amarrando. É uma buganville, né? Então, estou amarrando pra ela florir aqui no beirado. Adoro essas flores aqui, ó. As angelônias, né? Elas adoram bastante água e bastante sol. Eu vou dizer pra vocês por que aqui tem tanta pedra. Porque eu ganhei, né? Uma construção. Fizeram um prédio, gente. Aqui atrás, ó. O vizinho, né? Construiu. Aí aqui não teve mais sol. Então, eu coloquei as pedras, porque a grama não se desenvolvia. Aqui, ó. Mostra outro cantinho pra vocês. Assim, ó. Um toco de madeira, né? Aí eu vou colocando, gente. Vou colocando plantas, ó. Janelas. Assim, ó. Pego um tronco, uma raiz. Ó. Trago. Vou colocando. Pra gente sentar, pra gente fazer fotos. E aqui, mais esse espaço. Que fica uma delícia. Adoro livro. E adoro também doar livros. Esse aqui é um amigo que escreveu Carlos Piccoli. E daí, no jardim, é cheio de livros. Cada pessoa que vem visitar a casa aberta, ganha um livro. É tudo muito simples, né? Ó. É uma... Um tapete de... Como é que a gente diz? De... De palha, né? As cadeiras. Aqui, ó. É uma tora. Então, um pé de ferro. A gente coloca uma planta e, olhem só, Bruna, tenta dar uma mostradinha assim, né? Ó. Que lindo. E vai até lá em cima no céu. Que coisa. Que espaço gostoso. E a casa, gente, em volta, ela é toda de podocar. Tá? Toda, ó. Aqui, olhem só. Quem é aí que conhece cana? Cana caiana, essa. Aqui é aquela plantinha. Eu ainda não tenho certeza. Ela dá aquela frutinha, que eu acho que é um mirtilo. Não sei, mas eu acho que é. Aqui é um pé de romã. Ah, e aqui? Quem é que não conhece? Gente, eu fiz uma decoração de Natal há dois anos com esses chifres de viados lá dentro de casa. E aí, agora, o que eu fiz? Eu trouxe eles pra rua e olha que lindeza. Mas, assim, gente, ó. Ah, o meu já está grande. Eu acredito que dois anos, assim, que eu estou efetivamente plantando. Uma mudinha aqui, uma mudinha ali. Gente, olha, os coleus. Eu adoro coleus, tá? Então, tô sempre colecionando, plantando. Ó, aqui é a hortinha do meu marido. Que ele cuida, bota ali. Continuando, então. Aqui, ó, é o nosso jardim vertical. Coloquei, gente, palete ali na parede. E fui colocando plantas, plantas, plantas. Umas, às vezes, porque é meio difícil de molhar aqui. Porque eu fiz, assim, de uma forma bem artesanal, sabe? Bem, só botei os paletes e botei os vasos. Ó, mostrar outra coisa aqui pra vocês, ó. Eu vou pegando as folhas, tá? Vou guardando. Porque depois eu uso tudo pra decorar. Botando plantas em tudo quanto é lugar. Aí, pego de lá, pego de cá. Vou amarrando, ó. Umas eu boto nylon. E vou colocando as plantas aí por todos os lados. Vamos continuar. Olha, a casa é grande. É coisa pra mostrar pra vocês. Mas vou dar outra dica pra vocês, ó. Aqui, ó, é uma cadeira de balanço. Quando eu tinha 28 anos, a minha sogra deu de presente. Eu amamentei as duas filhas nessa cadeira. Agora já tenho 60, né? Faz um bom tempo. Então, restaurei ela uma vez. Só uma vez. Mas hoje não quero mais restaurar, não. Sabe? Aqui era palha e eu botei isso aqui. Quero deixar ela assim. Aí eu boto aqui na casinha. Ó, gente. Aqui é um pilão. Tudo isso aqui, ó. Eu pego. São coisinhas secas daqui, ó. As hortências, ó. Que eu desidrato. Olha como essa folha fica linda. É aquele verde que eles usam na decoração. Aí vocês olhem. Charme que dá. Olha o tom. Só fazer assim, ó. Olhem que lindo que fica, né? Aqui é o pilão. Aqui também, ó, de madeira. Eu gosto muito de fazer. Eu mando fazer, tá, gente? Porque pra contante, isso é tudo muito caro. Então, isso aqui são restinhos de madeira. E eu tenho um senhor que eu levo lá e ele faz pra mim. Ó. Então, aqui é a entrada da casinha. Ah, aqui, ó. Tudo eu uso pra decorar, né? Isso aqui é uma mão de pilão. Vocês sabem, né? Pra gente socar, ó. Tem um pilão aqui. E esse outro aqui também, ó. Então, daí é o pilão que a gente soca, né? Assim. Aqui é um balaiozinho que daí, ó. Eu já uso. Já boto plantas dentro. Ó. Também, ó. Tudo guirlanda que eu gosto de fazer. Ó. Essa rosa aqui, gente, ó. Eu desidratei ela. Ela fica bonita. Isso aqui já tá quase um ano. Aqui, ó. Aqui, ó. Rosinhas, ó. Desidratada. Aqui são lavandas. Também aqui do jardim. Aqui os tapetes. Aí eu pego assim, gente. É uma gaiola. Ah, olha lá onde é que tem outro ninho. Estou mostrando hoje pra vocês. Por lá, ó. Por lá daria pra ver melhor aí, ó. Olha lá, ó. Ontem deu tanto vento aqui, tadinha. Que quase caiu o ninho dela. Essa casinha tem uma história linda, tá? Sejam bem-vindos à casinha da Casa Aberta. Aí aqui, gente, olhem só. É como se fosse... Tem mais de 100 anos essa peça aqui. Minha sogra usava pra colocar os ovos. Ela que criou essa peça e mandou fazer. Minha sogra alemã. Então, assim, muito caprichosa, né? E aqui cabem 12 dúzias de ovos aqui dentro. E eu, então, herdei, né? Pra ter aqui na nossa casa. E quem é? Bruna, aproxima aqui, ó. Quem é que não conhece essas loucinhas, né? As loucinhas de barro. Estão todas aqui, que a gente brincava, né? De casinha. Ó, quando eu ganho um arranjo de flores, eu depois eu coloco ele virado pra baixo e deixo secar. Aqui é uma resta de cebola que tá decorando e já tá quase nascendo. Mostrar pra vocês o fogão. Que esse fogão é de verdade. Hoje não tem fogo, mas tem dia que nós colocamos. Ó, a gente hoje tem madeira aqui. Mas a gente, opa, a gente coloca batata doce pra assar. Aqui é a panela onde o meu marido faz feijão. Temos a mesa. Aqui a gente conta histórias. A gente ri, a gente chora. Aqui são as memórias afetivas, né? Olhem só. Esse jogo de louça aqui mais antigo ganhei de uma amiga, dona Neuza. Deu pra eu colocar aqui. Aqui as cerâmicasinhas, né? Que vocês conhecem já. Então, ó, o armário. Aqui, aqui são as louças da casinha. Aqui algumas panelas. Gente, eu vou guardando tudo. Olhem só o telhadinho. Porque quem é aí que quando também era pequena tinha uma casinha pra brincar? Ai, casinha, né? Casinha. A gente lembra de tantas coisas boas, né? Então, essa é a casinha da Casa Aberta. Mais um espaço pra vocês, que eu adoro. Não sei se é UTI, não sei se é berçário, mas é o meu espaço onde eu faço as mudinhas de muitas plantas para doar. Gente, eu planto em tudo quanto é lugar, ó. Nos plásticos de refrigerante, esses vasinhos, né? Também comuns. E aí eu vou plantando. E adoro, adoro incentivar as crianças, jovens a plantar. E eu dou plantinhas pra todo mundo. Eu, Bruna, meu marido, Pedro. Leva pra escola, leva pros professores. E aqui é uma janela no jardim. Olhem só que delícia. Aqui são vasos, né? De cerâmica. E as pessoas adoram tirar fotos por aqui. Ó, aqui coloquei orquídeas, por aqui, ó. Aqui é uma flor de São Miguel. Linda, que eu amo. Aqui, né, os nossos pés de coqueiros. Então, pra vocês verem, ó. Uma janela velha. Aí pendurei alguns vasos pra ela ficar bonita. Aqui também, ó. É uma mesinha velha. Vou colocando as plantinhas, porque aqui no jardim, a gente vai até mandar umas fotos pra Débora. Porque a gente também faz o café, casamentos aqui nesse jardim, tá? Mas nós moramos aqui. Olha só, quero mostrar pra vocês o nosso pé de laranja. Olha essas laranjas, que lindas. Também aqui, ó, um outro cantinho, gente, ó, que eu adoro. Eu vou misturando tudo, tá? Boto bastante plantinhas, ó. As mudinhas, ó. Faço assim, ó. Quem passar por aqui, pode vir pegar uma mudinha. Olha, em outra ideia aqui, ó. Um cipó. Aí coloquei plantas. Olha aqui, uma gaiola velha. E acabei colocando pra ficar bonito, pra decorar o jardim. Então, isso é a casa aberta. Flores aqui, gente, são por todos os lados. Mas a planta que eu amo e que eu descobri a facilidade de cultivar são essas aqui, do tempo das nossas avós, os coleus, tá? A gente faz, ó, se vocês comprarem, a gente faz uma mudinha, é só pegar aqui, ó. A gente corta aqui, é, três, quatro dias, gente, a folhinha já está vindo. Ela é de simples cultivo, tá? E coleus, eu procuro, gente, ter as plantas que a minha mãe também tinha. E daí, se eu puxar vocês por aqui ainda das plantas, vou mostrar pra vocês. Esse, né, que é aquele, o dólar, que daí tem vários tipos. Ó, também gosto de pegar uma caixinha. Isso aqui é lá de mercado, a gente vai em algum lugar. Aí, o que que eu faço? Vou colocando, ó, plantinhas dentro. E a gente acaba fazendo mais um cantinho com plantas, só com esse detalhezinho, ó. Ó, que bacana, né? Eu adoro. Aí, aqui, ó, também eu sou de misturar, tá? Olha isso aqui. Aqui tinha essa plantinha. Então, tem uma época que ela adormece. Mas ela estava lá embaixo. Daí, eu já vim, plantei outro. Agora, ela está vindo. E também tem essa outra planta. Mostrar pra vocês. Gente, olhem isso. Aí, eu adoro decorar mesas. Então, tem hora que eu venho aqui, ó, só faço isso, ó. Tiro daqui, dobro aqui assim, ó. Já coloco em cima da mesa e já faço uma decoração, tá? Lá na mesa, lá dentro. Mas vou deixar ela aqui novamente, ó. Aí, vou fazendo, gente, vazinhos. Isso aqui, na verdade, é uma planta rasteirinha. Ela é assim, pro chão. É tipo forração. Mas eu pego, já boto no vaso, porque também faço assim. Olhem aqui, ó. Eu vou na mesa, aí coloco. Como, por exemplo, ó. Aqui já tem uma gavetinha, né? Aí, eu coloco essa aqui. Mas aí, a pessoa não se contém. Aí, ela já pega outra plantinha. Aí, já coloco aqui na gaveta. Olhem isso. Pego outra e vou fazendo, tá? Aí, pra mostrar pra vocês que como é fácil a gente decorar com plantas. Olhem isso. E como é que eu faço? Aí, eu vou plantando, gente. Eu vou plantando. Gente, então, continuando. Ih, aqui o tempo virou. Ontem tava calor. Hoje tá tão frio. Nevou até aqui no nosso estado. Então, eu tive que botar uma blusinha. Mas, continuando. Então, eu gostaria de mostrar pra vocês como decorar com plantas. Aí, vocês olhem aqui. Vou colocar mais um. Eu amo fazer jardins assim. Vai colocando as plantinhas. Olha, aqui na gaveta. E daí, olha aqui, ó. Isso aqui, gente, é barraço de maracujá. Então, eu ainda vou pegar mais unzinhos por aqui, ó. Eu venho aqui no pé de maracujá. Quem tem um pé de maracujá, gente, vai ter barraço, tá? Aí, a gente pega. Tá bom. Só pra eu fazer um exemplo pra vocês. Ó. Eu gosto já de pegar. Aí, o que que eu faço? Tento fazer uma guirlanda. Ou, como se fosse um ninho. Quanto mais rústico, gente, mais bonito fica, tá? É o meu jeito, né? De fazer. Eu não sigo regra nenhuma, tá? Eu faço assim, aleatoriamente. Pra mim, já é como se fosse um ninho. Qualquer forma. Daí, eu gosto. Já venho aqui. Posso colocar aqui. Posso colocar a plantinha assim em cima. Aqui, ó, né? De preferência, eu posso tirar também isso aqui. Aí, já puxo pra cá a outra planta. O cipó que estava lá, também já posso rodear aqui. Então, isso é decorar com plantas. Agora, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu tinha um aparador lá dentro de casa que ele já estava atrapalhando. Nem dá pra perceber, né? Mas é um aparador, gente, olha aqui, ó. De vidro. De vidro. Essa folha seca é aqui do meu pé de coqueiro, tá? Isso aqui, ó, também é de coqueiro, né? A folha, ó. Aí, eu corto. A folha está aqui. E aqui, ó. Já dá assim. Essa rusticidade, né? Que eu gosto. Aí, eu uso pra tampar o plástico. Porque quando o vaso é de cerâmica, fica mais bonito. E o plástico, não sei, ele não valoriza muito. Aí, o que que eu faço? Ó, coloco as palhinhas. Mas isso aqui é um aparador de vidro que estava lá dentro de casa. E por que que eu vim colocar aqui? Dizer pra vocês, ó, que ali, ó, alguns podocarpos, a lagarta veio, gente, comeu. Aí, eu comecei a colocar umas folhas secas. Vocês, gente, olha aqui, ó. Isso aqui é cana. Quem é aí que conhece, ó? Cana. Então, aqui, vou colocando as plantas. Aqui, também é uma de coqueiro. Olhem aqui, gente. A cana caiana. E aí, quando dá, o que que eu faço? Eu já pego, eu já pego também, tem que assim, ó, a palha da cana, eu tiro a palha da cana, aí, tudo eu meio que torço, quebro. Mas, olhem aqui, ó, pra não aparecer muito os vasos de plástico, é isso que eu faço. E, às vezes, a gente acha que precisa muita coisa, né? Ó, até, gente, ó, eu pego assim, ó, um galhinho de romã, ah, vou tomar um café ou vou fazer algo. Gente, sempre pego um galhinho verde e coloco, pode ser num vidrinho, pode ser numa garrafinha de cerveja, qualquer local. É só pegar, colocar, já dá um charmezinho. Ó, eu, esse final de semana que passou, por um acaso, nós estávamos aqui fazendo uma gravação, eu acho. Gente, quando eu vi, esse pé tava cheio de lagarta. Ó, tive que podar. Mas, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Isso aqui, ó, estava lá na rua pra ir pro lixo. É um galho de árvore de jabuticaba. Gente, se eu pegar isso aqui, ó, e aqui eu já andei amarrando, ó, dessas... Ai, que a gente fazia, né, na época do Natal. É um tipo de bromélia. Mas, gente, ele aqui não está. Mas, se eu pego isso aqui, tá, coloco num assim e outro. E aqui eu já encho de plantas. Gente, fica lindo. São coisas bem simples. A maioria das coisas que eu tenho nesse jardim, nada é comprada. Ah, e agora eu tô olhando aqui, olha lá, ó. Onde é que tem outro ninho? Olha, que lindo ali, ó. Tá ali, ó, o ninho feitinho. Ai, que amor. Ó, então, o que que eu faço? Aqui, então, tem outros galhos secos, mas eu vou colocando plantas na árvore, que elas adoram, né? Ah, agora eu quero mostrar uma coisa que a Débora falou, que ela viu no vídeo, a gangorra. Gangorra, pra nós é isso aqui, pra nós é balanço. Olha só, as pessoas amam fazer fotos aqui. E aqui, gente do céu, já pensou se eu caio? Não, não vou cair, não. Mas é um balanço, tá? Olha só, que delícia. Então, pra fazer fotos, pra balançar, só pra sentar, como é que eu fiz isso aqui? Ele, ó, a Bruna pode aproximar. Aqui é ferro, gente. Mandei fazer um arco de ferro. Depois eu coloquei a tela de galinheiro. Que dá pra ver um pouquinho. Deixa eu ver onde dá pra ver. Ó, aqui, ó. É tela... Ah, aqui, aqui, pela beiradinha, ó. Que ela tá aqui amarradinha, ó. Tela de galinheiro. E daí, eu vou colocando... Isso aqui, ó. Antes era bem verde, tá? E aí eu vou colocando essa parte, ó. Vai secando e vai ficando assim, naturalmente. Então, essa é a nossa gangorra. Pra nós também balançar. Gostaram? Então, uma outra dica que eu acho bacana são as orquídeas. Essas orquídeas aqui, ó, eu ganhei. Aí elas ficam um tempo dentro de casa. E daí elas perdem as flores, né? Aí o que que eu faço? Eu venho aqui e amarro nas plantas, nas árvores. Olhem. Isso aqui, ó. São as raízes das orquídeas. E daí, gente, elas vão dando esse colorido diferente, ó. Cada cor eu coloco assim, ó. Tudo aleatoriamente, tá? Boto lá, aqui, ó. E daí ela vai se formando naturalmente. Ah, uma outra dica, né? Que eu acredito que a Débora vai gostar bastante. Então, aqui é uma roda de carroça. Bruna e eu amarramos lá. Pra dar um toque, gente. A iluminação é tudo, né? Então, ó, aqui dentro, ó. Pode mostrar bem aqui, Bruna. Ó, é a roda. Passei o fio lá por dentro, ó. E fizemos como se fosse uma luminária. Aqui, gente, é uma janela de demolição. Os pés, eu fiz de galhos, assim, de madeira. Tudo que eu pego na rua, tá? Aí também eu pego as barbas de velho. Por quê, ó? Aqui, ó, eu amarrei pra ficar bem forte. Então, pra não aparecer, eu já venho, coloco as barbas de velho, ó. Aqui, ó, tá bem amarrado. Mas, olha que bacana que fica. Aí, né, a gente vem com a plantinha que já tem. O mesmo, o mesmo tom da janela. Aqui um outro cestinho. Mas são coisas simples, hein? Ó, eu deixo, ó. Não, não restauro, não, tá? Tá aqui, ó, o próprio detalhe de como era a janela. E aqui a gente coloca a cadeirinha, por exemplo. Só que, espera aí, meu favor, vou mostrar aqui, ó. Aqui a gente bota, toma um café, conversa, tá? Vou dar outro... Ah, agora aqui, ó. Ah, Débora, essas plantas aqui, Débora, ó. Elas são, assim, hoje um encanto de muita gente. Ontem, Bruna e eu amarramos todas essas aqui na árvore, pra ficar, assim, bem bonitas, né? Bruna, agora bota mais assim pra trás, pra eles verem o detalhe da árvore. Tá? Então, também... Ah, eu acho que outro... Eu já falei, não sei, assim, ó. Porque aqui a gente organiza pra eles também tirarem fotos, né? Mas, gente, é a minha casa. Eu moro aqui, a gente organiza. Eles vêm tirar as fotos, até fazem eventos, mas eu moro na casa. Por isso que ela tem o nome de Casa Aberta, tá? Então, ó, outras portas, ó, de demolição. E pego, assim, um pedaço de tecido, né? E foi a Bruna que andou fazendo. E colocamos... Ó, a gente coloca as almofadas. Isso aqui é palha, tá? Aqui também, ó, galhos secos. Aqui, gente, olha só. Eu botei... É uma mesa rústica. E eu botei aquele papel filme pra não estragar, né? Então, porque senão ela logo já apodrece. Então, ó, daí novamente uma palha. Ó, aqui inventei de fazer. Isso aqui, ó, se vocês perceberem, é um... Como se fosse pra colocar uma roupa, né? É daqueles manequim, né? Então, era um manequim pequenininho, dessa forma. E eu enchi de plantinhas pra fazer. Aí, aqui, o nosso jardim vertical, que vou colocando de vez em quando uma planta, mas é tudo natural. Aqui é um palha, que a gente colocou, a gente mesmo que faz, tá? Não é nada assim, ai, comprado. Não. É tudo. Eu tento reciclar, fazer com que o que já foi usado, a gente possa fazer novamente. Eu encerrar... Ah, eu pensei que eu ia parar aqui. Não. Olhem só o que eu fiz aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Pra encerrar, e todo mundo que vem nos visitar, que vem na casa aberta, eu adoro servir um cafezinho ou um chá aqui no jardim. Amo os passarinhos, ó. Eu tanto tenho passarinho de verdade, se vocês não sei se dá pra ouvir, estão aqui, mas também adoro. Ó, aí pego assim, gente, ó. Olha aqui, ó. Um galhinho seco, ó. A gente pode quebrar assim, colocar sobre a mesa, ó. Um outro galhinho seco, uma plantinha seca, coloco, e daí venho aqui e coloco os passarinhos, e já fica bonitinho. Não fica, ó. Aqui tem um bolinho de verdade, que agora nós vamos tomar café. Olhem, essa aqui também vou mostrar pra vocês. é uma molheira. Gente, botei os calachoeiros aqui dentro, um pouquinho de de aspargos, não, como é que a gente diz? Esqueci o nome. Coloco, faço. Ó, aqui é um bule, então, estão cravos, né? Como eu já falei pra vocês, fui lá num casamento, aí trago a plantinha, coloco, aqui é umas folhinhas de eucalipto, mas o que que é gostoso? O gostoso, gente, é a simplicidade. E pra eu encerrar, eu vou lembrar Rubem Alves. Só planta jardins por fora quem tem jardins por dentro. Débora, muito obrigada. Eu me senti assim, me sinto muito feliz, lisonjeada de poder fazer parte desse teu projeto. eu espero que vocês tenham gostado do meu espaço e dizer pra vocês que é tudo muito simples. O importante é começar. hoje a gente planta uma, amanhã outra e depois, e quando a gente vê, a gente já tá com uma floresta dentro de casa e no próprio jardim. Obrigada, Débora, parabéns por esse teu projeto. eu dizei pra vocês que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. eu dizei pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí